Pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pedindo um reforço pra vocês a respeito do Setembro Amarelo, pra que vocês colaborem no sentido de divulgar esse mês, né, que foi escolhido pro combate ao suicídio. O número de pessoas que cometem o suicídio é muito maior do que aquele que é divulgado na mídia. Como eu sou filha de um pai suicida, e meu filho também tentou há dois anos atrás, eu acho que é algo muito importante, porque você convive ao lado de uma pessoa que tá te pedindo ajuda e nem sempre você consegue ler os sinais. Isso é muito importante, principalmente pra nós que temos alguém com esquizofrenia. Meu pai não era esquizofrênico, mas era depressivo. Meu filho tem esquizofrenia, aliás, esquizoafetivo, então é uma mistura. Outra coisa que eu queria falar é a respeito do meu livro, que eu tô já bem adiantadinha, mas ainda falta muita coisa. Eu vou falar um pouco da minha infância, um pouco da minha vida, e vou falar, obviamente, muito mais do meu filho, né, de como foi que despertou a doença dele, como foi o envolvimento também com droga, desde o primeiro surto psicótico, segundo surto psicótico, de problemas que nós enfrentamos por conta da não aceitação da doença, ou melhor, até a descoberta da doença, depois que foi descoberta, como que foi o procedimento dele, a aceitação dele, a negação, familiares, enfim, tudo. Vai ser um livro muito bacana. Embora eu já tenha chorado bastante escrevendo, né, porque a gente tem que fazer um retorno ao passado, mas vai ser, eu acho que, de grande valia, de muita ajuda para as outras mães. Eu já vi que eu tô com bastante seguidoras, eu sei que foi até por causa de uma postagem que eu fiz de um texto de ser mãe, gostaria que muito mais pelo conteúdo da página em si, né, que é para falar sobre as doenças mentais. Mas eu acho que já pegando uma ou outra aqui e ali, que acaba, você sem querer acaba afetando, já ganha o dia. O Cainan, ele tá num momento legal, onde ele pediu transferência da faculdade da noite para amanhã, por conta própria, então ele não tem dormido muito, faz academia de tarde, e agora ele tá procurando um estágio para trabalhar, tudo por conta, sem eu ter sequer mexido um dedo pela primeira vez na vida. Então é isso para você, mãe, não perder a tua esperança, sabe, eu sei que existem casos e casos da esquizofrenia, existem casos mais severos, que graças a Deus não é o caso do meu filho, mas já passei por isso lá atrás, né, naqueles momentos em que realmente eu, eu achava que não teria solução, que eu nunca mais teria meu filho de volta. Mas eu vejo que aos pouquinhos eu tô tendo o Cainan, com algumas diferenças, mas não tem problema. Então isso é para você, mãe, se sentir mais segura, não perca as esperanças, não deixe de dar amor, não deixe de compreender, tá, porque eles não são assim porque querem. Tá ok? E vamos combater essa mania do povo, apontar o dedo, tá, sem olhar para si antes. Chega, né, chega de gente julgando, pré-julgando as pessoas, ok? Eu conto com vocês, então, para esse mês de setembro. Tchau!